O seu projeto de pesquisa é na área de humanas e você está aí cheio de dúvidas em relação ao consentimento dos participantes e as implicações do Comitê de Ética em Pesquisa, o CEP? Calma, jovem, eu estou aqui para te ajudar. Depois da vinheta, eu vou te explicar o que é o consentimento e qual é o teor de informações que o CEP quer ver no seu termo de consentimento para que você consiga aprovar o seu projeto de pesquisa. Não saia daí! Então, o que você vai ver neste vídeo? O que é o consentimento? Quais são os desafios para a obtenção do consentimento na área de humanas? Qual é o papel do Comitê de Ética nesse consentimento? Então, o que seria o consentimento? O consentimento é um documento, a gente chama de Termo de Consentimento Livre Esclarecido, ou TAL, e daqui a pouco eu vou explicar. E esse documento deve ter um detalhamento de algumas coisas, como por exemplo, quais são os direitos do participante nessa pesquisa? Quais são os procedimentos metodológicos aos quais esse participante vai ser submetido? Quais são os riscos e benefícios que esse participante vai ter na pesquisa? Então, tudo isso tem que estar escrito nesse termo de consentimento, ok? Então, esse termo vai esclarecer os participantes a respeito da pesquisa e depois disso os participantes vão dar a sua anuência, ou seja, vão dizer que aceitam participar dessa pesquisa. E eles vão fazer isso através da assinatura, tá? Então, o termo de consentimento, ele não pode ser escrito no formato de declaração, ele tem que ser escrito no formato de convite, certo? Então, você vai escrever ali um convite, vai compor, vai colocar lá todas essas informações, a pessoa vai ler, vai entender, depois disso ela vai lá e assina voluntariamente esse documento. Então, existem dois tipos, tá? De consentimento. Tem o termo de consentimento livre esclarecido, que a gente chama de TCLE, que ele é destinado a pessoas maiores de 18 anos ou responsáveis, certo? Então, são aquelas pessoas que entendem, né? Tem o discernimento da coisa. Já o TAL é o termo de assentimento livre esclarecido. O TAL, ele vai ser destinado para pessoas, né? Crianças e adolescentes que são menores de 18 anos ou aquelas pessoas que são legalmente incapazes. Quando o seu público-alvo, né? Ou participando da sua pesquisa, for uma pessoa legalmente incapaz ou então for um menor de idade, né? Abaixo de 18 anos, essas pessoas vão sim assinar o TAL, mas os responsáveis vão também assinar o TCLE. Então, nesse caso, você vai ter dois consentimentos, certo? Caso a sua pesquisa seja só com maiores de 18 anos, então você vai só coletar o TCLE, ok? E qual que é a importância, Paula, desse consentimento? Bem, a importância desse consentimento é proteger a autonomia dos participantes, certo? É dizer que eles atestam, que eles estão cientes, eles entenderam o que é a pesquisa, eles entenderem em quais partes ele vai participar, né? Eles entenderam a quais situações eles vão ser submetidos naquela pesquisa e ainda assim eles aceitam participar, certo? Então, é um instrumento legal. Só que para quem é da área de humanas, existem alguns desafios inerentes à população de estudo. E aí eu trouxe aqui dois exemplos. Digamos que a sua pesquisa seja uma pesquisa na área de história oral, tá? Com resgate de memórias, né? História de vida e experientes de uma pessoa que viveu, por exemplo, na época do cangaço, tá? Então, uma pessoa que viveu na época do cangaço, na época ela era criança, hoje, né? Ela vai ter em torno de 90 anos ou mais. Então, já é uma pessoa bastante idosa. Então, será que vai ser fácil fazer com que essa pessoa entenda a pesquisa, né? Como que você vai explicar a pesquisa para ela, fazer com que ela entenda, né? E obter esse consentimento dela. Então, talvez não seja tão simples assim, né? O outro exemplo é no caso de uma pesquisa antropológica, por exemplo. Então, digamos que você vai fazer uma pesquisa da área de antropologia em uma tribo, tá? E você quer investigar a cultura indígena. Por isso, você vai participar das cerimônias indígenas. Você vai fazer entrevista com membros da tribo, né? Sobre suas crenças, sobre a cultura deles. Então, aqui também, será que esse público-alvo vai entender a sua pesquisa? Como que você vai apresentar para eles, né? Será que você fala a língua deles? Será que eles vão entender? Será que você não está falando muito difícil para eles? Certo? Então, existem aqui alguns desafios claros a partir dessas populações que a gente trouxe aqui como exemplo. Então, será que esse participante vai entender exatamente como é que vai ser a pesquisa? Afinal, ele só pode assinar o termo se ele entender, não é isso? O que é que vai ser perguntado? Você explicou para ele do que é que se trata a pesquisa? Você explicou para ele o que é que você vai perguntar? Você explicou para ele como que você vai, enquanto pesquisador, usar essas informações, né? Quem é que vai ter acesso a essas informações? Então, tudo isso tem que estar claro para o participante. Afinal de contas, quando se trata de uma pesquisa da área de humanas, onde você vai fazer entrevistas, né? Você vai extrair informações pessoais. Então, a pessoa não vai estar dando informação pessoal para qualquer um, né? Então, ela quer saber como que isso vai funcionar. Então, lá no termo, você tem que dizer mais ou menos quais são os teus das perguntas, né? Tem que dizer que essas informações vão ser usadas para fins exclusivos de pesquisa, que os dados vão ser anônimos, se forem anônimos, né? Vai ter pesquisa que vai precisar expor o participante, mas a maioria delas é anônima. Se puder ser anônima, melhor, porque você não expõe o seu participante. E quem é que vai ter acesso? A comunidade científica, né? Ou se isso for divulgado no trabalho, na tese, na dissertação, no TCC, enfim. Então, tem que explicar para essa população a quem essa informação vai chegar, de que forma essa informação vai chegar, se isso vai expor a identidade dele ou não, ok? Beleza, Paula, entendi. Mas qual é o papel do CEP, né? Qual é o papel do Comitê de Ética nesse processo? Bem, o papel do Comitê de Ética é defender os interesses do participante da pesquisa. É para isso que ele serve, tá? E o Comitê de Ética é um grupo de professores de diferentes áreas de conhecimento que vão ler o seu projeto e vão ver se eles atendem, né? Se esse projeto atende aos preceitos éticos. Todo esse envio de documentos, ele acontece através de um veículo. Esse veículo é a Plataforma Brasil. Então, não é mais você bater lá na porta toda a salinha lá do Comitê de Ética e entregar seu projeto empréstimo. Não é mais assim. Há muitos anos não é mais assim, tá? Então, hoje existe um sistema unificado do Brasil, que é a Plataforma Brasil, onde você anexa lá o seu projeto, tá? De pesquisa. E esses professores vão ter acesso, vão ler lá, vão dizer se eles aprovam, se eles aprovam, se eles têm dúvidas em dependentes, enfim. Tudo vai acontecer via Plataforma Brasil. E tudo isso acontece para garantir que o participante entenda a pesquisa. Lembre, a função do CEP é proteger o participante, certo? O CEP, ele precisa garantir que o participante entenda a pesquisa, que ele concorde voluntariamente em participar dessa pesquisa, tá bom? Então, como a gente viu, podem existir algumas dificuldades inerentes a determinados tipos de pesquisa para conseguir esse consentimento. Então, se a pessoa não entender a linguagem, né? Se você chega lá com uma linguagem muito técnica, muito científica, um idoso de mais de 90 anos não vai entender, né? Talvez um índio não vai entender. Talvez outro tipo de população não vai entender. Talvez a minha mãe não vai entender, tá? Então, o que que acontece? Você precisa ter empatia pelo seu participante. Você colocar no lugar do seu participante quem é o seu participante, tá? Ah, meus participantes são professores. Beleza, então você pode escrever em uma linguagem mais culta que o professor vai entender. Mas se for uma população mais leiga, você precisa escrever em uma linguagem clara, em uma linguagem simples. Se a sua população for criança, você vai ter que explicar na linguagem mais simples possível, certo? Se precisar, tem quadrinhos. É possível também fazer dessa forma, certo? É importante que você chegue, que você se apresente enquanto pesquisador, que você apresente a pesquisa para o participante e que deixe também um espaço para ele tirar dúvidas, né? Deixe um tempo para ele pensar se for o caso, né? Se ele aceita participar ou não, tá bom? Dê o direito dele falar com outra pessoa, né? Tem gente que vai, ah, eu quero consultar meu pai, minha mãe, para saber se eu posso participar. Então, ele tem esse direito, tá? E você precisa respeitar isso. Além disso, lá no termo de consentimento, você tem que escrever que esse participante, ele tem o direito, né? De retirar o consentimento dele a qualquer momento. Então, ele pode aceitar, assinar. E quando chegar no meio da pesquisa, ele dizer, não, não quero mais participar. E tudo bem, ele vai sair da pesquisa, não vai ter nenhum tipo de ônus. Se a pesquisa trouxer algum tipo de risco psicológico, por exemplo, né? Se esse resgate de memórias abalar de alguma forma a pessoa, você tem que garantir que vai ter um profissional para atender, né? Ele, então, ter um psicólogo, por exemplo, da instituição, que você possa encaminhar para esse participante ir, entendeu? Isso tudo tem que ser garantido na pesquisa. Lembre-se, o comitê de ética serve para proteger o participante. A sua pesquisa, de forma nenhuma, pode oferecer, ela até pode oferecer algum tipo de risco, né? Você vai ter que dizer se esse risco é mínimo ou não é. Que risco é esse? O que você vai fazer para impedir que esse risco aconteça, tá? Mas toda pesquisa envolve riscos em alguma dimensão. Isso é claro para o comitê de ética. E se você disser que a sua pesquisa não tem risco nenhum porque é uma entrevista, eles vão entender que tem sim. Porque existe a dimensão psíquica, né? A pessoa pode ficar constrangida em responder alguma pergunta. A pessoa pode não gostar de resgatar memórias negativas. Então, tudo isso é um tipo de risco, certo? E por isso ela pode sair a qualquer momento desse direito. Você tem que ir garantindo o TCLE. Então, existem diferentes formatos que você pode obter o consentimento desse participante. O tradicional é texto, né? Você tem ali um documento, que é o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, TCLE ou TAL, que é o Termo de Assentimento para Menores ou Incapazes. E você escreve um texto, explica a pesquisa, no final, né? Sempre nesse teor de convite, sempre contemplando essas informações que eu mencionei aqui. E no final ela vai assinar dizendo que entendeu as informações, que ela teve o direito de tirar as dúvidas dela e que ela aceita sim participar da pesquisa na condição do participante, tá? Ou, né, dependendo do público-alvo, de repente você pode gravar um áudio. E aí você vai deixar claro para o Comitê de Ética que o consentimento vai ser gravado durante a entrevista. Então, você vai apresentar a pesquisa, vai dar o direito da pessoa a tirar as suas dúvidas, pensar, etc. E ela pode dar um consentimento através de um áudio, de um vídeo, certo? Isso também pode acontecer. Se for criança, né, como eu falei, tiver muita dificuldade de entender uma linguagem, você pode fazer através de desenhos, de quadrinhos. Inclusive, você pode ter diferentes TCLEs, diferentes, desculpa, tales, né, para criança, dependendo da faixa etária. Se a criança for, sei lá, de 2 a 6 anos, você pode ter um quadrinho. Ah, a criança é de 6 a 10 anos, você pode fazer, sei lá, um poema, né? Ah, a criança é de 11 a 18 anos, então já dá para escrever um texto, certo? Então, você pode ter diferentes tales, dependendo da faixa etária, claro, caso você queira pegar, né, a infância inteira, certo? É obrigatório ou não, pode ser um texto também, tá? Desde que sempre, né, pensando em se esse participante vai entender aquela linguagem. Então, voltando aqui para o papel do CEP. Então, agora que você já entendeu quais são as estratégias possíveis para você obter o seu consentimento. Então, qual é o papel do CEP nesse sentido? Verificar se a sua estratégia, né, ela é adequada para obter o consentimento do participante, se ela, né, não viola o participante de nenhuma forma, tá? Então, resumindo aqui, trocando em miúdos, qual a importância do TCL e do TAL? Proteger o participante da pesquisa, não é isso? E qual a importância do CEP? Garantir que esse participante, ele compreendeu, né, como que vai se dar essa pesquisa, qual que vai ser o papel dele enquanto participante, e que ele aceita de livre e espontânea vontade participar da pesquisa, certo? Então, o CEP, ele quer ver isso no seu projeto, tá? Ele quer ver isso no seu consentimento. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá? E te convida a se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos sobre escrita acadêmica, plataforma Brasil, escrita acadêmica, né, e pós-graduação em geral, tá bom? Beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!